O Piauí abriu oficialmente as festividades juninas. Nesse fim de semana, um festival em Picos reuniu quadrilhas juninas de todo o Brasil e é claro que o nosso Danilo Eliezer acompanhou tudo e traz os detalhes. Dois dias de festa marcaram o fim de semana em Picos. A macro-regime abre o calendário do Brasil. Então é uma situação peculiar. Picos entrou para os patamares de grandes festivais a nível nacional e a gente pode esperar a participação de grandes espetáculos juninos, de grandes estados, do Nordeste, Centro-Oeste. Então assim, hoje Picos entrou sim para o calendário nacional de grandes produções juninas. O evento foi dividido em duas arenas, uma para show e outra para competições e quadrilhas. Isabela veio do Distrito Federal para participar do evento e conta que ficou encantada com o festival e com a recepção dos picoenses. É um sentimento de gratidão que a gente vem trabalhando muito tempo para fazer essas apresentações e o público daqui foi super, apoiou a gente, foi muito especial para a gente estar aqui hoje. O evento não apenas divertiu a população de Picos e macro-região, mas também serviu como uma fonte de renda para os comerciantes locais. Aqui ao redor de Picos nós temos mais de 40 municípios, nós temos aqui estados vizinhos que estão a menos de 200 quilômetros, que convergem aqui para a cidade de Picos durante essa festividade junina. E pela aceitação do público, já podemos esperar futuras edições do evento. Já está no calendário do estado do Piauí e todos os anos temos que lutar para que a gente possa, cada dia mais, fazer com que o Picos e da cidade junina sejam um dos maiores eventos do Nordeste. Parabéns, Picos, como sempre, fazendo grandes festas.